Uma máscara que pode ser usada tanto pra pele seca quanto pra pele oleosa? Temos! Esse é um review pra todos os tipos de pele. Mas antes da gente descobrir qual que é esse produto, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês sempre ficarem por dentro de tudo. Oi, gente! Eu sou a Renata e hoje eu trouxe pra vocês um review que serve tanto pra mim, quanto pra você e pra todos os tipos de pele, que é essa máscara, a Vegan Clay Mask, da Oceane. Essa máscara da Oceane é de argila natural de bentônica, que é um composto que tem capacidade de absorver e remover as toxinas. Ela tem também a caulinita, que é um mineral que auxilia no controle da oleosidade da pele. E é justamente por isso que ela serve tanto pra peles secas quanto pra peles oleosas também. Além do que ela é vegana, sem testes em animais e sem nenhum tensoativo de origem animal. Eu tô super curiosa pra ver como que ela funciona, né? Então bora comigo lá testar? É uma embalagem que ela já vem pronta, então é só você abrir e aplicar. Eu vou aplicar com o pincel hoje. Bom, ela tem uma textura meio cremosa, assim, parece um creminho mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês na minha mão. Bom, e além dessa textura dela, que parece um creminho, ela tem um cheirinho meio herbal, bem gostosinho. E agora eu vou aplicar no meu rosto. Bom, a espalhabilidade da máscara é super boa, ela tem um arraste muito fácil, então é como se eu estivesse aplicando um creme mais grosso mesmo. Agora, depois de aplicada, eu vou deixar agir aí por uns 10, 15 minutinhos, mais ou menos. Se nesse meio tempo de 10 a 15 minutos ela for secando, você pode borrifar um pouquinho de água. Eu enxaguei a minha pele com água, eu já sinto esse vício na minha pele. Pelas propriedades antioxidantes, a minha pele ficou muito mais hidratada, aparentemente também. Lembrando que essa máscara tá lá na Glam Shop, e pra quem for assinante, sempre rola aquele descontinho, né? Bom, esse foi o review de hoje. Comenta aqui embaixo pra mim quais reviews vocês querem, porque a gente sempre tá lendo os comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações pra vocês ficarem sempre por dentro de todas as novidades. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho